E é com muito amor e carinho que a quadrilha Paixão Nordestina vem neste ano de 2010 com o tema A Marca de Uma Paixão. E é com muito orgulho que agradecemos a você brincante que com seu suor, garra e muita satisfação de dançar quadrilha, fizeram um São João brilhante. Com vocês! Paixão Nordestina! E com vocês, a quadrilha mais apaixonada deste São João, Paixão Nordestina 2010! Vem com a gente, público maravilhoso! Sejam bem-vindos! A nossa paixão Nordestina! A nossa quadrilha, Julina, ela vai, ela vai, ela vai, se encantar! Vamos cantar a paixão! Sejam bem-vindos! A festa começa agora! E pra terminar a paixão, não tem hora! Tô uma simples, só que te cura magia, e ela deu vida pro meu coração! Ah, 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 ah... Sigo na paixão nordestina Puxa esse bolo em São Paulo Com vocês A quadrilha mais apaixonada do São João Paixão nordestina Pra cima, pra cima, minha paixão Vou te apaixonar Com a marca da paixão Com a marca da paixão De se envolver No encanto do meu sãozão Dois corpos, duas almas Uma marca que une dois seres e seus mundos Mostrando que apesar das diferenças O que prevalece é o mais puro sentimento da verdadeira paixão Deixe que a marca dessa paixão Encante, contagie o seu coração Vem se apaixonar Vem se entregar A essa paixão Composição de avançar Vou te apaixonar Com a marca da paixão Vem se envolver No encanto do meu sãozão É hoje É hoje que eu vou dançar É hoje que eu vou dançar Vem ser meu pai Vem ser minha brincadeira Vem dançar A quadrilha desse arraia Com a paixão É você Que traz minha alegria Que traz minha alegria Nesse seu jovem hoje Hoje é festa É dia de paixão Vem você também Deixar sua marca No meu coração Vão fazer a festa que tem a marca da paixão Vem se apaixonar, vem se entregar a essa paixão Andressão da cordão Viva São João Viva São Pedro Pra cima minha paixão Minha paixão bate forte no peito Essa paixão é o amor que invade o seu jão Essa minha paixão Mas tudo começou como uma brincadeira Vamos lá e a dança da noite inteira Que emoção Que partiu meu coração Esse amor ninguém pode retirar Esse amor sempre vai continuar A paixão e o São João vão te encantar No calor da fogueira queima meu coração Vamos juntos brincar nessa minha paixão Mais um ano que chega E foge essa emoção Essa alegria que invade Todo meu coração Todo meu coração É De amizade É Paixão na China É grande eu sei Mas tem um lugar pra você também Mas tem um lugar pra você também Ela é feita pra todos brincar Por isso é conhecida a paixão do Ceará É tão feliz Vem que a noite é nossa Meu amor Vem que essa paixão é o São João Vem lançar Vem lançar comigo por onde eu vou Vem sentir com a gente essa emoção Ela faz o povo parar pra ver Faz o mês de junho acontecer Faz meu coração palpitar E o povo todo arrepiar Um reflão paixão Paraparararará Parapararará 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 Viva a nossa panela e viva o São João Viva o São Pedro É paixão na China dos Vinés Paraparará Meu coração vai junto um Paraparará 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 Nos nossos corações, a nossa majestade, Robertinha! E é o doce, senhor! E tá bonito demais, Robertinha! Ela é única! Sensacional, Robertinha! E ela chega com toda a sua beleza, encanto e simpatia! E ela vai te encantar e te apaixonar! A nossa representante maior, sinônimo de muito encanto, beleza e simpatia! É a Robertinha! Nossa, que dança, Robertinha! E doce, senhor! Mais um quando o nosso amigo, Tiago Rodrigues! Viva São João! Viva São Pedro! É paixão nordestina pra você! Meu coração, bate forte quando vejo teu olhar Minha paixão, você do meu lado em qualquer lugar Eu sou apaixonada por você Minha alegria é te ver Pois quando eu te vejo, me trago toda Não tem jeito, essa paixão que sai em mim Só faz crescer no tempo e de som Eu encontrei você, logo me apaixonei Soube ganhar meu coração, mas que divina emoção Eu encontrei você, logo me entreguei É no teus braço que estou a sonhar Com essa paixão que vou ficar Música lindíssima do Jaupanizu Olhando aquele balão indo lá no alto Eu lembro dos momentos que chegam ao teu lado Eu não me esqueço do seu sol passado O seu dança e o seu fono chega e me arrepia Eu sei você de novo é tudo o que eu queria Eu não me esqueço dos teus beijos, meu amor E foi o que é o seu dança e meu coração? Foi paixão de São João, mas te dei meu coração Tantos momentos bons que eu tive com você Mas o tempo foi passando, o São João se acabando E eu não consegui te esquecer Um derum dererê, dererê, dereru dererê Aissão Um dererum dererê, dererê dererê Um dererê, dereru dererê Um dererê, dererê dererê Aissão da Corpeão Composição de Alisson Wagner E eles foram unidos pela marca da paixão E tornaram-se o casal de novos mais apaixonado do São João E com vocês, Clayton e Sida Nossa história começou sem querer Envolvei com você E agora não sei como explicar Eu te levo sempre em minha memória É tão linda a história Eu não quero a saudade em seu lugar Mas sei que hoje vou estar com você Olhar dentro dos teus olhos e dizer Que você é o grande amor da minha vida Veio e Sida Eu não queria que ficasse assim Eu tô longe de você Você é de mim Te quero sempre do meu lado Por toda a vida Eu não quero a saudade em seu lugar Eu não paro de pensar em você Junto comigo aqui nesse São João É desejão, é prazer, é loucura É pura paixão Ai, você que duvidava da minha paixão Achou que era apenas uma ilusão Veja só Veja só como é o tempo Eu sei que você que fala Hoje se arrependeu Por isso no São João agora sou mais eu Você não me lembra a mal E é muito paixão É fulido É muita emoção Desejar essa paixão Conquistando o São João Eu não minto Não dá pra segurar Pois agora você vai se apaixonar Eu sou paixão Eu sou paixão De coração De coração Dá licença eu vou dançar mais um São João Eu sou paixão Eu sou paixão De coração De coração Dá licença eu vou dançar mais um São João Dá licença eu vou dançar mais um São João Dá licença eu vou dançar mais um São João São João São João São João Como no conto de fato Uma história de amor Me fez assim ter a chama do amor Que marca a pele e o meu coração Você é para mim o encontro perfeito Que cada vez mais esquenta meu peito Que cada vez mais esquenta meu peito Aqui me dá Um amor acontecer Um amor acontecer Volta 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 Eu não quero te perder Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mais um ano Mais um ano vem chegando E eu aqui Te dou Pula paixão Da China Eu tento mais você ficar longe desse meu povo As vezes fico a pensar Quando é que vou parar Mas como é que vou parar Se o São João é meu lugar O São João já fiz de tudo E de tudo já passei Só não passa essa paixão Que aqui eu encontrei Existem coisas nessa vida Que não tem explicação Pois enquanto eu tiver vida ou paixão Vou dançar meu São João Pode chover, relampejar Mas eu não deixo de dançar Essa é a minha paixão E este aqui é meu lugar Eu vou seguir a vida sim Minha paixão não tem um fim Sou quadrilheiro de corpo e alma Tenho que admitir Oh 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 Eu inteiro espero você chegar bem mais perto de mim Estou sentindo que senti que está se apaixonando E eu não sei dizer até quando essa minha louca Paixão vai ter fim Um dia feliz, a magia existe Um dia feliz, vamos nos divertir Olhe bem tudo isso aqui Há tantos mistérios Vamos descobrir um sonjão encantado Um dia feliz, a magia existe Um dia feliz, a magia existe Um dia feliz, vamos nos divertir Olhe bem tudo isso aqui Há tantos mistérios, vamos nos divertir Vamos descobrir um sonjão encantado A Federação de Quadrilhas de Minas do Estado do Ceará Fé com a Jússi Seculte e Seculte Fó Aos nossos agradecimentos também Aos colaboradores e apoiadores Equipe cenotécnicos e companheiros E acompanhantes Aos compositores E apresentar a nossa comissão de frente E com vocês A nossa comissão de quadrilha E ao nosso casal de noivos Cleilton E Sida E ao nosso regional Paixão Nordestina Os músicos Na percussão O Douglas No Zabumba Márcio E no contrabaixo Alain No violão Tô Tia Aristóteles, nosso amigo E o nosso compositor E percussionista Alisson Wagner E o nosso Samponeiro, Anderson E nas vozes Gilson Badeira E Talita Aguiar E esse foi o nosso São João Encantado Paixão Lourdes Na 2.10 E o nosso agradecimento Em especial ao nosso amigo De sempre, parceiro Fábio Rocha E Fabrício Rocha Do FF Estúdio O estúdio que mais grava No São João O nosso muito obrigado O que é Senhor para o nosso E Brando? ÉJá 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 A CIDADE NO BRASIL